Uou, uou, ó, ó, ó É o passo a passo que eu chego no instrumental Infelizmente o próximo passo seu Vai ser o passo para o seu final Cê sabe qual que é, cê já tá em declínio Cê cola com o menor, cê caiu, foi, é num abismo Menor que vai falando, usando raciocínio Então pode ir pra meu mano, seu estado tá clínico Então pode ir pra menor, bagulho é inteligente Chapa quente, se deu mal, que hoje eu tô com sangue quente Você falou de estado clínico, porra, você foi cínico Você precisa ser um pouquinho mais lírico Presta atenção parceiro, no que eu te falo é isso Você fala de abismo, hoje é o seu abismo Se liga parceiro que eu falo, no que você quiser Você fala sua merda, é isso mesmo que tu quer? Presta atenção, é isso que eu mando no frio Você tá aqui pra quê? Você nunca vai ser um MC Não vou ser um MC, olha só quem diria Lógico que isso é lírica, é batalha de poesia Sabe qual que é, meu mano é referência Você vem na rima, mas você não aguenta a essência Presta atenção então, é poesia Com a sua cara de noiado, cara, é poesia Presta atenção, é isso mesmo, mano, que eu te falo Sai daqui e volta pra casa, porque com a rima eu te calo Você não me cala, meu mano Você é mozé, rué, linda bem que não importa Minha aparência, importa as ideias Sabe qual que é, meu mano Bagulha que é mofita, nós não é consultor de moda É consultor de rima Presta atenção no que eu vou te falar Tu é lírico? Com certeza Pode pá, porque se liga, mano No que eu vou te falar Tu não falou porra nenhuma Não sabe porra, é rimar, mano Fechou o primeiro round Faz barulho aí, mano Terminou, começa a Tainá Voz Vai que vai Ai, doutor André Doutor André Presta atenção Presta atenção aliado Com essa calça verde já bija todo cagado Presta atenção parceiro Com o que eu te falo É alfa mesmo Só que o ômega tá do teu lado Cuidado Presta atenção parceiro no que eu falo Tu tá de cinta, tá borrado Presta atenção no que eu falo É isso mesmo Olha pro meu olho enquanto eu falo Senão tu cai no chão E ninguém vai levantá-lo Eu não vou me levantar no improvisado Não tem problema a cair Eu levanto muito mais determinado Sabe qual que é, moleque É inteligente e persistente Eu caio mesmo e levanto novamente Cê sabe qual que é, menor linha de frente Cê bateu comigo, perigo Eu sou consistente Cê sabe qual que é, meu parceiro Eu vou falar Cê é muito fraco É a moeba Não tá nem pra brincar Você falou de conficiência Presta atenção parceiro Tu não tem insuficiência Presta atenção que eu falo Pode cair Quando você levantar Vou te derrubar de novo E vou vir Vou vir No improvisado não vai me derrubar Porque cê já tá nocauteado Tá ligado Meu mano Aqui no proceder no free Vai reagir Não, não consegue Nem sair daqui É na moral Cê falou de nocaute aliado Presta atenção no que eu te falo É improvisado Porque é isso mesmo Eu sei qual é sua dor Em rock O negro que sai como vencedor Ainda bem meu mano O bagulho aqui é no freestyle Mas aqui não é rock É pick M Nem no 8 mile Tá ligado Na improvisação Achou que ganha mais mamãe É de desilusão Família 6 ouviram Cês tão ligado Barulho para a Thay Barulho para a Menor Menor tá na próxima Barulho para a primeira